Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma, e a letra de hoje é Otário Ordinário Ele só serve pra ludibriar quem o elegeu Sabe tocar a sua boiada direitinho Esse gado que o venera e o segue cegamente Deixando nosso país totalmente decadente Esse otário ordinário que virou presidente Que afunda o país dia após dia Esse ser asqueroso que só sabe propagar o ódio à homofobia E mais um monte de porcaria causando destruição por onde passa Refrão Esse otário ordinário deve ser destituído Ou nosso país se encontrará cada vez mais perdido Em meio à fome e à falta de oportunidade Aos trabalhadores honestos que querem ganhar a vida com dignidade Mas sem emprego, como poderão sobreviver? Mas sem segurança, como poderão sobreviver? Sem uma boa educação, como poderão aprender e crescer profissionalmente? Esse otário ordinário nunca fará nada pra mudar, infelizmente Fim do refrão Não dá pra falar bem De alguém que nunca faz o bem pra ninguém Alguém fútil, inútil e superficial Um otário ordinário que faz seu gado acreditar no ponto do vigário Por que é tão difícil existir um político que faça algo de bom por nós? Que mude o nosso lindo país pra melhor e não pra pior? Não aguento mais essa situação desastrosa na qual nos encontramos Já chega de eleger tantos otários ordinários Já chega! E repete o refrão duas vezes Esse otário ordinário deve ser destituído Ou nosso país se encontrará cada vez mais perdido Em meio a fome e a falta de oportunidade Aos trabalhadores honestos que querem ganhar a vida com dignidade Mas sem emprego, como poderão sobreviver? Mas sem segurança, como poderão sobreviver? Sem uma boa educação, como poderão aprender e crescer profissionalmente? Esse otário ordinário nunca fará nada pra mudar, infelizmente Fim do refrão E uma vez Esse otário ordinário nunca fará nada pra mudar, infelizmente Fim Essa letra foi feita no dia 29 de maio de 2021 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada de domingo para segunda Vejo vocês semana que vem Até lá!